Olá, amados. Olá, amadas. Bem-vindos a Momento de Paz. Vivenciando o caminho do auto-reconhecimento. Hoje estamos praticando a lição 120 de um curso em milagres. A última lição da terceira revisão. Para a revisão pela manhã e à noite. Eu descanso em Deus. Eu sou como Deus me criou. Vamos iniciar com uma respiração profunda. Juntos. Eu descanso em Deus. Eu descanso em Deus hoje e deixo que Ele trabalhe em mim e através de mim. Enquanto descanso nele em quietude e em perfeita certeza. Descansar nele é não fazer planos próprios. Ideias para si mesmo. Buscando algo para o nosso próprio benefício. Ou acreditar que há algo que me convenha. Porque eu não sei. Eu não sei o que me convenha. Verdadeiramente. Então, ao invés de estar buscando, achando que eu ainda sou um corpo que necessita de algo especial. Ou de algum atendimento exclusivo. Na minha experiência pessoal, cansado disso. Cansado de achar de verdade que alguma pílula possa me acalmar. Ou me trazer a algum estado de bem-estar. Depois de experimentar tudo isso, fica claro para mim. E é certeiro de que não é possível descansar. Que o descanso é possível apenas em Deus. E isso pede a mim essa confiança. Exato. Confiar no plano de Deus. Confiar no meu Pai. De que Ele cuida de mim. De que Ele nunca, jamais, me abandonou. Então, hoje eu posso dizer. Eu descanso em Deus. Essa é a única maneira de descansar. Confiando. A desconfiança é um esforço constante. Não traz descanso. Então, essa relação de confiança é que traz essa perfeita certeza. E nele descanso em que eu estou. Eu sou como Deus me criou. Eu sou o Filho de Deus. Hoje deixo de lado todas as ilusões doentias sobre mim mesmo. E permito que meu Pai me diga quem eu realmente sou. E permito que meu Pai me diga quem eu realmente sou. Todas essas ilusões doentias são doentias porque são ideias. E é onde fica essa desconfiança constante, né? É onde eu não sei quem eu sou. Doentio é insano. Enquanto me identificar com este corpo, este personagem, é natural. Que exista a oferta da desconfiança. Pessoalmente estou experimentando isso nesses dias. Porque treinei o meu corpo por anos, anos, a desconfiar de tudo. Então, ele está se manifestando muito forte nesses dias. Como querendo exigir o seu... Como seria isso? O que lhe pertence? Não sei, por direito. Exato. Então, eu vejo ele se manifestando e querendo me sabotar. E não dormir como deveria dormir. Não descansar. Mas, em verdade, isto que diz o descanso em Deus. E eu sou como Deus me criou. Não se refere ao corpo. Graças a Deus, né? É a mente. Então, pode o corpo estar muito cansado. Mas a mente descansar. Então, é isso que importa. Aí, realmente, estou sabendo a quem eu pertenço. Porque a mente que está confiante, a mente que sabe, que busca a sua verdadeira identidade, que é espírito. Então, aqui onde fala, que me diga realmente quem eu realmente sou, quem eu realmente sou, porque eu tenho me confundido equivocadamente. Eu achei que eu era um corpo. Então, agora estou pronto para ouvi-lo. porque eu estou renunciando a essa identidade equivocada que eu fiz. E isso tem um processo. E essa palavra, né? Doentias, insanas, ilusões, doentias. Quando a gente vê honestamente, eu deixo de lado todas as ilusões e doentias sobre mim mesmo. Porque toda a ideia a respeito de que eu sou um corpo, de que eu sou um indivíduo, é doentio, né? Porque esse corpo vai morrer. Então, eu sou um suicida. Ou seja, é insano, é doente isso. O corpo é algo vulnerável. Qualquer coisa pode me ferir, pode me sangrar. É isso, né? Eu estou com dores. Estou fazendo tudo que eu tenho que fazer. Nunca estive tão bem fazendo coisas, tomando do melhor. Mas eu nunca tive uma dor tão forte no meu joelho. Quer dizer, não tem sentido. É doentio aqui. Não tem sentido nada aqui. Então, realmente, é deixar de lado isso. E permitir que meu pai me diga que realmente eu sou. É uma permissão. Mais uma vez, a gente falando. Te dá uma permissão. É uma permissão. É. E esse é o verdadeiro descanso. Tão merecido para todos nós, filhos santos de Deus. Todos merecemos descansar. É chegada a essa hora. É isso, amados. Esse é um convite ao verdadeiro descanso. E um convite à confiança. Porque o nosso pai sabe quem nós somos. E nós não. Nós, por nossa conta, estávamos fazendo tudo errado. E é chegada a hora de soltar. Então, hoje, nós praticaremos a cada hora. Repetiremos. Eu descanso em Deus. E para meia hora, eu sou como Deus me criou. Esse é o alívio que estávamos buscando. Eu sou você. Gratidão por nos trazer aqui. No sábado. No sábado. Eu estou fazendo aqui. Então, eu sou o alívio. Para meia hora de soltar. Para. E aí. Vamos lá.